Tem gente ficando com raiva de mim porque sou Bolsonaro, e aí? Sou Bolsonaro mesmo, vai ficar com raiva? Então fica. É só fazer o L que passa. Sim, pé de pano, é só fazer o L. E após fazer o L durante a campanha, parece que a Simone Tebbit vai fazer o L novamente. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo e esse aqui é o pé de pano, que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião, isenta e imparcial, sobre tudo que acontece no mundo da atualidade. Bom, pessoal, estou aqui no perfil do Mário Frias, no Twitter, temos aqui o selo verificado. E quem quiser checar a postagem, procure por arroba mfriasoficial, deputado federal por São Paulo, eleito com 122 mil votos. Isso eu não vou admitir. Bom, uma vez feita a checagem do perfil, né? Já que estamos em tempos de notícias não verdadeiras, vamos ver o que ele compartilhou aqui. Uma notícia do UOL falando Petismo agora puxa tapete vermelho que havia estendido para Simone Tebbit. Aí ele colocou uma foto da Simone Tebbit fazendo o L e o Lula sorrindo com o selo escrito Selo faz o L e que passa a pé de pano. Essa aí gosta de fazer o L, hein? Isso, 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 isso. Você viu só a pé de pano. Parece que ela gosta de fazer o L. A postagem do Mário Frias já conta com 12 mil e 900 likes, 1.551 retweets, né? Que são os compartilhamentos e 1.298 comentários. O mais curioso é que o André Fernandes também resolveu mandar o seu recado, né? E falou sobre o tema. Podemos ver aqui no perfil do André Fernandes que ele disse o seguinte, né? Na data de 3 de dezembro de 2022. Abre aspas. Tudo isso, pessoal, baseado nesta reportagem aqui que foi publicada no UOL, né? Na coluna do Josias de Souza, onde fala Petismo, agora puxa tapete vermelho que havia estendido para Simone Tebet. Parece que o clima está esquentando e ainda vai dar muito pano para a manga. Decepção para a esquina no Brasil. Não tem problema, é só fazer o L que passa. Sim, não tem por que se preocupar. É só sorrir na foto, fazer o L. Que passa. Bom, pessoal, vou ficando por aqui, mas eu gostaria que você comentasse a sua opinião sobre tudo isso. Deixe a sua opinião nos comentários, eu quero saber. O mais curioso é que tem 13 mil likes, pede pano. 13 mil. Esse pessoal gosta do 13, hein? É o que está aparecendo. Tamo junto. Forte abraço. Forte abraço. Valeu, pessoal. Cabo.